Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre o seu lar. É o nosso nono encontro e eu estou muito feliz pelos feedbacks que vocês deram aí no último vídeo. Obrigado por compartilhar sua opinião, sua visão e por compartilhar esse vídeo também. Muito obrigado. Eu espero que esteja sendo uma bênção para você, tá bem? Vamos orar para a gente começar então? Feche seus olhos, oramos juntos. Bom Deus, pedimos a tua bênção, a tua direção. Agora, Senhor, que vamos conversar um pouquinho sobre o resumo da lição da Escola Sabatina. Ajuda-nos, Pai, a entender. Perdoe os nossos pecados e alcança cada amigo, cada amiga que está nesse momento acompanhando conosco. Nos dê tua paz. Alcança os que vão assistir posteriormente. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O nosso tema dessa semana foi desenvolvendo uma atitude conquistadora. E o verso, para memorizar, vai dizer assim, olha. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que lhe pedi razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Isso está no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Quanto mais estudamos a vida de Jesus, mais nos maravilhamos com sua capacidade de aceitar e amar as pessoas. Embora ele tenha feito repreensões severas aos líderes religiosos em seus dias, nós percebemos que ele recebeu com prazer os que lutavam contra o pecado. Os que eram atormentados pela culpa e estavam condenados. Sua graça para esses, sua misericórdia, se estende ao mais vil dos pecadores. A profundidade do seu perdão é infinitamente maior que a profundidade do pecado de todos nós. No relato de Jesus, no Poço de Samaria, conversando com a mulher samaritana, percebemos que a iniciativa do diálogo foi de Jesus Cristo. Foi ele quem rompeu o muro do preconceito. Ele teve a iniciativa. A partir disso, a conversa partiu para um lado da adoração. Encontramos ali uma mulher que tinha interesse nos assuntos celestes. Jesus viu o interesse em cada um de nós. Mas, interessante nesse diálogo, é que quando a mulher parte para uma conversa mais teológica, ao perguntar a Jesus onde seria o lugar de adoração, se no Monte Jerezim ou se em Jerusalém, Jesus então parte para um diálogo na vida prática, quando ele olha nos olhos dela, dá aquele intervalo e pergunta, onde está teu marido? Você consegue perceber? Enquanto muitos de nós estamos aqui discutindo ideias, pontos conflitantes, Jesus se apresenta na conversa com essa mulher, preocupado em como ela reage, como ela age a partir do que ela sabe, a partir do que ela conhece. É muito fácil discutir ideias bíblicas. O difícil é praticar as ideias bíblicas que nós gostamos de discutir. Sabe, meu amigo, é esse o ponto que Jesus via nas pessoas. Não apenas o que sabiam, mas como praticavam o que eles sabiam. Hoje, quando vamos compartilhar Cristo com as pessoas, não gaste muito tempo com assuntos conflitantes, mas compartilhe com as pessoas como o que você aprendeu na Bíblia tem afetado a sua vida prática. E você perceberá que isso fará uma diferença muito grande na vida das pessoas. O Evangelho de Cristo será mais aceito quando nós, além de falarmos, praticarmos o que falamos e auxiliar as pessoas, não só no conhecimento, mas também na vida prática desse Evangelho. Nossas atitudes determinam nossa capacidade de influenciar. Sabia disso? Uma atitude dura, crítica, afasta as pessoas de nós. Mas uma atitude amorosa e justa, atrai as pessoas. A lição dessa semana trouxe como Jesus agiu com duas mulheres em duas situações diferentes. A primeira é a mulher cananeia e ela pede a Jesus que faça um milagre, pois ela chega a Cristo implorando que cure a sua filha, pois diz estar endemoniada. Jesus inicialmente parece não dar ouvidos. Ele continua andando, mas em certo ponto, pela insistência dessa mulher, ele para, olha para ela e diz, Sabe, nesta primeira situação temos uma boa ideia de fé. Fé não é um poder de convencer Deus a te dar as coisas na hora que você quer. Fé é a certeza de que só Deus pode resolver a nossa situação. E Ele fará isso quando Ele achar que deve fazer. E não é por demorar que Ele não fará, mas quem sabe a demora em fazer o que pedimos é para o fortalecimento da nossa fé nele. A segunda mulher atendida por Cristo, eu acho interessante essa história, porque ela recebe a aprovação de Cristo. Cristo aprova o que ela faz. E além de aprovar, Ele vai dizer assim, Olha, e esse Evangelho, onde esse Evangelho for pregado, a sua história, a história dessa mulher, seria lembrada. Estamos falando de uma mulher que viveu uma vida de pecados. Tinha uma má reputação, mas foi perdoada e transformada pela forma que agiu com Cristo. Sabe, meu amigo e minha amiga, percebemos na história dessa segunda mulher que nem sempre apenas o que sabemos é suficiente, apenas o saber não é suficiente. Mas sim, como agimos a partir do que sabemos, é que transforma a nossa fé em obras. E são essas obras que demonstram um coração transformado. Como é bom ter amigos, na verdade? Mas às vezes eu penso, estamos sendo amigos de verdade quando deixamos de falar de Jesus para as pessoas que chamamos amigos? É necessário, com amor, com carinho, falarmos do que Cristo tem feito em nossa vida para os nossos amigos. Infelizmente, na maioria das vezes, damos mais ênfase nos erros das pessoas do que naquilo que elas fazem de bom. Isso não ajuda na amizade, nem ajuda no testemunho que precisamos compartilhar com os nossos amigos. Por isso, precisamos mudar nossa atitude, reforçando as coisas boas que os nossos amigos fazem. Você já pensou em elogiar mais do que criticar? Já pensou em menosprezar menos e elogiar mais? Não me refiro aqui a elogios hipócritas, mentirosos, falsos, mas um reconhecimento sincero do que a pessoa faz de bom. E para ser bem sincero, podem fazer até melhor do que nós. Quando assim nos comportamos, diz o livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, se não me falha a memória, na página 189, e vai dizer assim, olha, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Uma parte difícil é a questão da aceitação dos erros dos outros. Podem até ser amigos, mudamos a atitude, mas aceitar os erros é uma coisa difícil. Aceitamos muito bem os nossos erros. Temos sempre um bom álibi para as nossas atitudes erradas e pecaminosas. Mas como é difícil tolerar o erro das outras pessoas? Quando olhamos para o que Cristo fez por nós, conforme nos diz Paulo em Romanos capítulo 15, e Efésios capítulo 4, devemos aceitar as pessoas porque Cristo nos aceitou. Você consegue perceber a perplexidade dessas palavras? Conforme lemos na Bíblia, não aceitamos as pessoas porque elas são boas. Não. Nós aceitamos as pessoas como elas são e compartilhamos o que a Bíblia ensina do que Jesus fez, faz e fará por elas. E quem sabe assim as pessoas possam mudar sua atitude. Imagine só se fosse permitido aos seus, aos nossos amigos, saberem dos seus pensamentos, dos seus pecados ocultos. Será que você seria aceito como é hoje? Essa é uma boa pergunta, não é? Sendo assim, meu querido amigo, precisamos aprender a aceitar as pessoas como elas são. E nesse relacionamento de amor, carinho e compaixão, compartilhar Jesus Cristo. Quem sabe, pelo poder do Espírito Santo, assim como nós fomos mudados, transformados, ou melhor, estamos nesse processo de transformação, esse amigo ou essa amiga aceite o Cristo que nos transformou e nos salvou. Tem uma questão que precisamos lidar com muito equilíbrio. Me refiro à questão da verdade e do amor. Precisamos tratar todos com muito amor, mas não podemos deixar de falar a verdade. O amor não está acima da verdade, mas o amor é uma ferramenta muito importante para levarmos a verdade às pessoas. Lembre-se, nem por força ou violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Sendo assim, fale a verdade, mesmo que seja dura, mas com palavras firmes no ponto do amor. Fale com carinho. Que as lágrimas de tristeza estejam envolvendo as palavras de repreensão com amor às pessoas. O meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, abençoando você e te dando forças para ter uma atitude diferente. Você aceita essa bênção? Então more comigo nesse momento. Feche teus olhos. Grande Deus, nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, a ter uma atitude diferente, um coração mais amoroso, palavras verdadeiras nos lábios e ajuda-nos a praticar a fé que o Senhor tem trabalhado e cultivado em nós. Ajuda-nos a transformar a nossa fé em ação para que possamos ser a carta aberta do Senhor, o mais puro perfume de Cristo. Ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado porque até agora você está aqui com a gente. Já aproveita, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos semana que vem. Até lá. Que Deus te abençoe. Ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. 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 Obrigado.